É, não tá fácil pra ninguém. Olha o Ismael aí tendo que socorrer o filho que ficou sem combustível no carro. Tá difícil de abastecer? Tá. Tá faltando grana aí pra poder dar conta? Tá, tá faltando, viu? Tem que andar mais e empurrando. Em menos de 24 horas, o preço da gasolina nas refinarias aumentou 1,8% e baixou 2,3%. O motorista já não consegue acompanhar essa gangorra. Existe uma oscilação do governo, ele não sabe, conforme a conveniência de qual é o interesse dele no momento, ele joga isso. Porque todo mundo tem que andar de carro, eu sou oficial da Justiça Federal e rodo muito Goiânia, então às vezes eu ponho até dois tanques por semana. Praticamente todos os dias uma surpresa. A gente não sabe o que faz, porque a gente é refém, porque a gente precisa usar o combustível, eu uso principalmente pra trabalhar, eu faço entregas. E aí, pra quem que eu repasso esse custo, né? Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, na semana passada, o preço da gasolina bateu recorde ao subir 2,6%. Em várias regiões do país, passou a custar mais de 4 reais. Mas a gente sabe que nesse ranking negativo, Goiânia está na frente há muito tempo. Uma gasolina nesse preço, um acelerado que ganha mil reais, como que ele faz pra sobreviver? Do que o carro pela moto. E ainda assim tá pesado? E ainda assim tá pesado. Ainda de acordo com a ANP, em cinco meses o preço da gasolina subiu 23,2%. É possível encontrar valores diferenciados do combustível na capital. Todos caros. Nesse, no setor Bueno, ele está sendo vendido a 4,17 reais. Perto dali, o preço chega aos 4,49 reais. Mas a Petrobras também anunciou redução para as refinarias. Foi no preço do etanol, 0,2%. Por enquanto, nas bombas da capital, o valor encontrado em quase todos os postos é de 2,69 reais. Mas esse preço só foi possível depois que a justiça colheu um pedido do PROCON para reduzir o valor. Antes, o etanol passava dos 3 reais. Já o diesel, até o final dessa reportagem, subiu 0,3%. Um dia antes, tinha baixado 0,2%. Você vai sentir essa diferença na bomba? Eu acredito que não. Eu acho que ela nem vai chegar aqui. Porque amanhã já amanhece com outra ideia. Nunca chegou. Só chega se aumentar.